E aí, fala galera! Beleza? Três vídeos pra vocês, hoje o vídeo de Fast & Later 17 Hoje eu vou apresentar mais um monte pra vocês, é uma ótima que eu falei que eu ia apresentar hoje na sexta-feira Que é a Case 8120 Então, ela é igual a TC lá que eu... Esqueci o nome dela agora, é, ele tava batendo papo com ele no Facebook Esqueci o nome do seu agora e tá Mas é igual a Adela que não vem com um baixo corte, vocês tem que pegar uma original E como ela é preta, deixa eu pegar uma vermelha, porque não tem como trocar Então, fica meio feio, mas tá aí, ó, bem bonitinho Vou mostrar aqui pro fora pra vocês o 3D, ó Por enquanto eu já fiz o sujável dos pneus funcionar Não parece que murcha esses pneus Vamos ver aí, vamos entrar nela Ó, a escada mexe ali Esse é o barulho dela ligando E esse que é o interior dela, ó O volante dessa tá funcionando melhor um pouco Aqui tá os painel e pra cá a outra parte do interior Aqui o silo dela Deixa eu ver aqui em cima se tem alguma coisa Tem uns botãozinhos Aí só Tá, pra quem lembra, no último vídeo falei que eu ia mandar um salve pra quem compartilhasse o vídeo Então teve uma pessoa que compartilhou que foi o Vinicius Roland Muniz Então salve aí pra você E se você quer também ter um salve no próximo vídeo Compartilhe esse vídeo no Facebook e me marque no post Então é isso Então vamos começar aqui uma colheita de trigo Deixa eu ver aqui as especificações técnicas dessa colheitadeira Pra falar pra vocês Aqui Tá, tá aqui, ó Ela tem 1050 de gasolina E 12.230 de capacidade Pra Grãos Não sei que medida que eu uso no farm aqui Vamos só consertar esse aqui, ó Porque tá entorto Mas é isso Ela tem um barulho até legal O negócio que tá rodando Esse ventiladorzinho Vou colocar a palha que eu acho mais maneiro É Também tem aquela farmacinha ali E é isso Ela é bem bacana Só quero ver se ela tem aquele negócio lá do pneu Se ele murcha Parece não Parece que tá certinho Mas é Reto Não tô pra perceber muito bem Mas dá pra vocês verem que eu acho que Essa parte de corte eu acho É Tá no tamanho certo Não tá muito Pequena não Tá no tamanho certo essa parte de corte Dessa colheitadeira Ela tá bem bacana Quem fez ela foi Eu acho que o pessoal da Green Farms Se não me engano Não sei Agora eu fiquei na dúvida Mas eu acho que foi a Green Farms que fez ela Não tenho certeza Mas Tamo continuando aí Tá bem bacana O preto Tudo mais Tem esse Essa lona no cilo E de dentro, ó Não parece que tem a lona Mas tem a lona Espera aí Opa Falha Esse mapa é muito retinho Assim as curvas Daí acabou acontecendo isso Também pra quem nos últimos vídeos aí Daquela colheitadeira Deixa eu ver se dá pra ver Não dá pra ver ela daqui Mas foi da TC5090 Que é o mod de BR E esse sim Eu tenho certeza Foi feito pela Green Farms Só que foi convertido lá pelo Cara que eu esqueci o nome No Facebook Vocês devem com certeza Tá vendo esse vídeo Mas é isso Esqueci aí seu nome agora Opa Virar a caminhada pra frente Dá pra se ver que tem Meio que uns filmes Eu tô com o personagem Feminino ali, ó Como vocês podem ver Teu xoflex Funcional também As luzes, ó Ó Ó que louco Essa luz aqui Sabia que era assim não Eu não tinha que testar As luzes dela E ó As luzes dela tem esse efeito Loucão Vamos virar aqui Esse efeito aí é mais pra noite Mas se bem Se eu falo só pra noite mesmo Então Tá certo Então vamos continuar aí Vou tentar colher esse terreno todo Ou não sei se todo Ou mentade Vou adiantar o vídeo Mas eu vou tentar colher aí Tentar achar alguns assuntos E tudo mais Vamos ver aqui outra coisa Tá bem bacana aí Dá pra vocês verem aqui O 3D tá bem feito Dela Deixa eu ver isso aqui Não mexe nada ali Até parece um pouco que mexe Mas não mexe não Mas essas luzes aqui Ó Muito louco Olha isso Eita Tira um pouco Aí Olha mas olha que louco Tive que dar outro Pequeno corte aqui É Tá um monte de coisa Me interrompendo aqui Só que ainda tá melhor Que outros vídeos Teve um dia que Era tanta coisa me interrompendo Que não deu pra sair vídeo Mas hoje Tá dando E é isso Já Tem uns 10 minutos Que eu ainda gravo esse vídeo E esse vídeo Até vai ter Só uns 5 Por enquanto Mas gente Tem só 5 Por enquanto E é isso Mas olha Esse monte Tá bem bacana Só Tô achando que você tá Muito pra baixo Ou não Não sei Deixa eu ver Olha lá E levanta isso aqui Quando você vai colocar a palha Jogar a palha No chão Você vai recolher Depois Levanta Bacana Esse não tinha no 15 Não sei se nem O original é assim também Mas acho que não Olha lá Bem bacana Só que não tem A textura dela caindo Quando tá nessa forma Só vai aparecer no chão Uma coisinha Que tá faltando No mod Só que acho que Esse aqui tá Muito pra baixo Esse aqui tá Fazendo espalhar Desse jeito Que acho que Não estaria nem espalhando Só estaria acumulando Um pouquinho mais Distante Case IH Axon Flow Essa Versão preta Que ficaria mais bacana Se tivesse vindo Com a Plataforma preta Eita Olha o Olha o Gaguei A trava-língua Preta Então Seria melhor Com a preta Também Ficaria mais bacana Mas assim também Tá bacana Só fica meio estranho A ela preta E E o negócio Vermelho Isso aqui Nossa Agora que fui ver Tá quase enchendo Já ela Tá 77% Se fosse o TC Aqui Já teria enchido Como que nós andou Se bem que o terreno Que eu coloquei com o TC Era muito menor Dá pra ver ele ali Lá em cima Nessa tela Dá pra você ver Onde tem aqui Esses três pinheiros Lá É onde tá ele Do vídeo anterior Caso você não Configura Confere Que é o mod Do meu TCBR Que tá muito maneiro Só tem um bugzinho No volante Mas Nada demais Só isso Que eu vi Divulgue nela Se você achou Outro bug Fala aí Mas Eu mesmo Vi só isso E é isso Mas tá muito bonito Essa coletadeira Essas luzes Assim Até tirar uma print E a falha Foi junto Print com falha É melhor ainda Tive que dar um pequeno Corte Não sei de onde Eu cortei Mas vou continuar Refalando Assim Eu ia falando Que dá pra ver Que Ela não tem sujável Nela Só nas rodas Igual a TC É Aí já falei Do bug Mas O sujável Até que tá batendo Só nas rodas Tipo Pelo que nós trabalhou Aqui Tirei que tá bem pouco Sujável Sem ser nas rodas E encheu Tá Então Já que a gente encheu Vou abrir o cano Aqui É tá abrindo Pelo menos Aqui é o O Também Então Mudou muitas das coisas No UFS Então já tá Até confundindo Essa é a TC Pra quem quiser É o vídeo anterior Foi o vídeo Dessa TC E é isso Cadê a Volvo Pra nós Descarregar esse caminhão Essa Vou dizer Aqui Essa Volvo Que tá com esse mod De Container Se você fizer o download Desse container Eu faço um vídeo Deixa eu dar ré aqui Tá lá Clicadeira É Comecei a manobra Bem errada Mas acho que dá pra sair Ah Olha só Essa árvore Tinha que tem física Agora dá Eita Bugou Vou beijar Desse mapa aqui É um beijar pequeno Até Mas é isso Vamos lá Vamos entrar por dentro Da lavoura Logo assim Vai ser mais rápido Deixa eu apertar N Ó É bem Não dá pra você ver A cultura lá dentro Quando você olha Pra dentro Pra ver se acha Uma coisa Se acha um bug Só isso Até tem um negócio Estranho aqui Um bloco Vermelho dentro Esse modpack Tem mais uns outros Lá Não é só Essa marca Humber De suje não Peguei ela Pra combinar Com o caminhão vermelho Se bem que Essa marca Eu acho que Os containers São brancos Não sei Como funciona isso Ah Tá Eu tenho um negócio Que fazer Deixa eu ver Eu tenho um mod Que tem que descarregar Manualmente É Tem que vir aqui E qual que é É É o mesmo Que faz Desengatar E desengatar Aqui ó Tem esse mod Que quer desengatar Manualmente Então Tem o mesmo mod Que você faz Pra Tipo Pra não fazer Que bug lá Tipo O caminhão acabou de chegar E tá derrubando E sai E tá derrubando Você tem que ativar Desativar o negócio ali Pra poder descarregar Não é automático Não Eu prefiro assim Fica mais real Ó Tá descarregando É muito bugado Esse container Nisso Mas ó Como é que tá aqui dentro Tá bem cheio Tá com O Volvo Cadê Tá com 37% Ele deixou 37% Do Volvo Então é isso Galera Se gostaram do vídeo Deixe seu like Compartilha No facebook Se você quiser Ganhar um salve No próximo vídeo E é isso Galera Fui E